Eu te falei que não valia a pena a gente se arriscar Com um romance que tava na cara que não ia adorar E depois de tantas brigas todo esfriou Já não era como no começo aquele nosso amor Você que impediu pra ser assim viver algo que não era real Dois corpos opostos na cama e o maior amor na rede social Acho melhor a gente terminar do que ficar assim Aquele amor cansado e fingido não dá mais pra mim Acho melhor a gente terminar do que passou, passou Infelizmente já não tem mais jeito esse nosso amor Falando de amor Você que impediu pra ser assim viver algo que não era real Dois corpos opostos na cama e o maior amor na rede social Acho melhor a gente terminar do que ficar assim Aquele amor cansado e fingido não dá mais pra mim Acho melhor a gente terminar do que passou, passou Infelizmente já não tem mais jeito esse nosso amor Acho melhor a gente terminar do que ficar assim Infelizmente já não tem mais jeito esse nosso amor Música Alô meu parceiro Diego Medeiros Construqueiro Construtora Medeiros É revido escurinho o MN que lançou Junto com você a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parede, volta do chão Bota a mão na parede, não tem parede, volta do chão Vai na posição, vem na posição Estigando, estigando e descendo até o chão Vai na posição, vem na posição Estigando, estigando e descendo Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga 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 tudo, isso amor, para aqui, para aqui, para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, isso amor Para aqui, para aqui, para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, isso amor Bacarela e Zivão, meu parceiro é de Valmeida, de Valmeida, é o velho da região, viu? Alô, que precisaria pra você, bora linhando, bora linhando, papai É a melhor da antiga, viu? Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu não sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a caixa ser a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra Finge aí que tá de boa É pra tocar no paredão Bora meu parceiro, olha o veneno Paredinho, dois irmãos Bora Paulinho, Paredinho, Jacape Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a caixa ser a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas Quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra Finge aí que tá de boa Alô meu parceiro Padua Silva Imobiliar a cometa Arretado o clube Bora safadão, bora Barra aqui, barra aqui Alô meu parceiro Sabinha JN, JN nações Eu já troquei o meu gilidão A minha cela e meu alas Na caminhonete o paletão Fazendo sozinha da mulher Eu deixei de ser raqueiro Mas não deixei de montar Nas cavalinhas Eu mando elas empinam Nas cavalinhas Eu mando elas empinam Empinam, empinam Eu mando elas empinam Empinam, empinam Olha que eu mando Nas cavalinhas Eu mando elas empinam Nas cavalinhas Eu mando elas empinam Empinam, empinam Eu mando elas empinam Empinam, empinam Eu mando elas empinam Eu já troquei o meu jibão Eu já troquei o meu jibão A minha cela e meu alasão Na caminhonete o paletão Fazendo sozinha da mulher Eu deixei de ser raqueiro Mas não deixei de montar Nas cavalinhas Eu mando elas empinam Empinam, empinam Eu mando elas empinam Empinam, empinam Olha que eu mando Nas cavalinhas Eu mando elas empinam Nas cavalinhas Eu mando elas empinam Empinam, empinam Olha que eu mando elas empinam Empinam, empinam Olha que eu mando elas empinam Alô, júri do ar Alô, júri do ouro RF Veigos, meu parceiro Rafael Flinga Bora, júri do bacana Bora, zervor Olha pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Escolhe das suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Alô meu parceiro, Diego Medeiro, posto do que? Alô Fadão Silva, Imobiliária Comenta, Arretado Clube Comenado que Chagalli Olha pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Por que na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou E diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Alô minha doutora Janaína Queiroz, minha doutora Damara Teixeira Paredão dois irmãos, paredinha dois irmãos, bora paredinha JP, bora Paulinho Baixa um rascarinho, maravilha, bora maravilha, papai Chama, chama, bora pra quê? E faz tanto tempo Que o seu número eu não sei se ainda tem o mais Lembro, ama em silêncio Que a cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar ou não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outra seis Que nunca passa vez Nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outra seis Que nunca passa vez Nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex E ama em silêncio Que a cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Só sei mais quanto tempo Só sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar pra arriscar ou não que eu tô perdendo O tempo tá correndo Talvez Quem é que não tem uma ex Talvez E ama em silêncio Que quando tem uma ex E ama em silêncio Que não tem uma ex Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa E não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva, tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja E não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva, tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Bora barbearia, dois cigãos, bora de almeida Temos gastrobar, apetite, sushi e restou O nome dele é Leandrinho, viu? E esse é pra tocar no paredão, viu? Alô, parejinha, dois irmãos, paredão, dois irmãos Bora, Jovemida Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu volto pra você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu volto pra você? A Zani senta por carinho só não pode se apaixonar Vou chantar no macete só não pode se apaixonar A Zani senta por carinho só não pode se apaixonar Vou chantar no macete só não pode se apaixonar A Zani senta, ela senta A Zani senta A Zani senta A Zani senta Quando a Zani senta A Zani senta A Zani senta Na Zani senta Valvia, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando carado e doido pra saber Será que é hoje que eu volto, vai? Mas vinha presa, é mais tempo que eu tô aqui de olho e duro Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando carado e doido pra saber Será que é hoje que eu volto, vai? A janela em Santa Pucarim só não pode se apaixonar Tô sentado em uma sede só não pode se apaixonar A janela em Santa Pucarim só não pode se apaixonar Tô sentado em uma sede só não pode se apaixonar A janela em Santa Pucarim só não pode se apaixonar A janela em Santa Pucarim só não pode se apaixonar A janela em Santa Pucarim só não pode se apaixonar A janela em Santa Pucarim só não pode se apaixonar